É mais fácil eu colocar no YouTube agora, eu tô tentando, e vocês aí me ajudarem a divulgar, e depois a gente tenta ver, vamos ver aqui, ó. É, eu acho que eu consegui colocar no YouTube, deixa eu ver. Vamos por partes, peraí. Vamos por partes, peraí. Vamos por partes, peraí. Pessoal, eu vou pedir ajuda pra vocês, pra vocês espalharem aí, tá? Que tá no YouTube, eu vou escrever aqui, ó. Politano, Odonco, Pediatria e Porta Odontia. E tá rodando nesse canal do YouTube, tá bom? Ao vivo. Eu vou colocar aqui dos grupos que eu conheço. Tem algum link, Gabriel? Aí eu vou passando. É, é o canal, é o canal, é o canal é mais fácil, Rê, porque acho que o link você vai ter que copiar e colar, e o canal, o link aparece aqueles nomes, asterisco, hashtag, não sei o que que complica, você vai ter que passar. O canal é mais fácil, deixa eu ver, deixa eu ver se eu ver se eu consigo um link aqui. Eu vou colocar em tudo que é grupo que eu tenho aqui, quem comprou... Isso. Mas o que? Mas daí não vai entrar também quem não comprou, Gabriel? Vai, depois a pessoa se predispõe a fazer uma doação, porque Deus tá vendo, nós não, mas Deus tá vendo. Tá aí o link, Rê. Ótimo. Ó, pra quem quiser, gente, por favor, então, copie e cole esse link pros colegas que reclamaram. Gente, agora eu não consigo mais entrar aqui, Cristo. Peraí. Eu tive que reentrar. Oi, professor. Não, eu tive que reentrar. Onde você colocou esse link, Gabriel? Onde você colocou o canal? O link tá no... Não tá no chat, põe no chat. Pera só um pouquinho, que tá no chat errado. Só um minutinho. Teve que entrar de novo. Você não tá conseguindo pôr? Bom, gente, me falem se vocês estão me ouvindo aqui agora, porque tava dando um duplicado também com eu me ouvindo no YouTube mesmo. Bom, vou espalhar então, tá, Gabriel? Tá, então, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vocês receberam, conseguiram ver o link aqui? Eu já copiei. Tá, então espalhem, por favor. É que era pra tá... Professor, tá ouvindo? Beleza. Eu tô normal. Aquela hora caiu, mas depois eu voltei. Eu vou... Ah, obrigado, gente. Aqui já colocaram. Deixa eu só colocar no outro grupo aqui, professor. Só porque eu sei que muitas pessoas estão nesse grupo. Só preciso tomar banho. Escovar o dente, o senhor escovou, que eu fiquei sabendo. Passa floretada ou não, professor? Ainda preciso. Pronto, gente. Isso, por favor, Thiago. Obrigado, viu? Peço desculpas aí. Acabei de saber que eu gastei um bom dinheiro no lixo aí, porque... Talvez tenha sido isso, vivendo e aprendendo, né? Eu realmente criei o link e depois contratei, mas tá contratado por um mês. Já tô indo. O link de graça... Pois é. E agora o link tá aí. Mas beleza. E vocês também, gente, podem ficar ali ou lá, tá bom? Tanto faz. É que lá vai ter sempre um delayzinho. Por favor, eu peço que se alguém conhecer pelas outras pessoas, por favor, avisem e também entrem aqui, quem tiver por aqui, pra tirar as dúvidas, etc. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo agora, se tá ok. Eu vou até... Colocar aqui... Eu vou compartilhar aqui uma tela, professor. É, ele tá gravando. É, acabou de falar que tá gravando. Ele tá gravando. Tudo bem pra vocês, gente? Quem não quiser que grave. Eu vou compartilhar aqui. Veja se vocês estão vendo esses dois galãs aí, por favor. Puxa. Ficou bonito, hein, professor? Professor, essa foto sua ficou sensacional, hein? Ah, essa foto aí, é. Tem um galã nessa tela. É, eu, do lado direito, né? Do lado esquerdo, claro. Tudo bem, professor? Do lado esquerdo da... Saindo daqui, já. Do lado esquerdo da radiografia ou do lado esquerdo da tela? Gente, mas vamos lá. O Gabriel, você não é galã, não. Ô, professor Jaime, prazer em vê-lo. Vou fechar meu microfone, viu? Fecha, por favor, porque o senhor viu, professor? Que se deixar o microfone da Regina aberto, não vai dar certo, né? Para, Gabriel. Obrigado, Rei. Obrigado pela ajuda aí, Rei, todo mundo, viu? Então, compartilha aí, se vocês conhecerem alguém, porque eu não vou conseguir ficar vendo o celular. Provavelmente as pessoas vão me bombardear aqui. E aí eu não vou conseguir responder. Então, eu peço essa ajuda de vocês aí de irem avisando que está no canal do YouTube, Politano, Doutor Pediatria e Ortodontia ao vivo também, para assistirem, tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer muito a essa predisposição do professor Jaime estar aqui com a gente. O professor Jaime é um ícone para a gente. Eu acho que qualquer coisa, qualquer aula que a gente assiste dele, a gente sempre aprende. Eu lembro muito bem a primeira aula que eu assisti dele na prefeitura de Paulina, quando eu estava na faculdade ainda, falando sobre flúor e etc, né? E a gente continuou. O professor Jaime, para quem não sabe, é especialista, mestre, doutor e pós-doutor em odonto-pediatria, porque ele está em todos os congressos de odonto-pediatria agora. A gente estava brincando isso, mas ele está sempre, a gente sempre leva ele, né? E ele vai estar, inclusive, a gente estava conversando agora no congresso de navio, que tem gente me perguntando, professor, eu recebi duas mensagens no mesmo dia. Esse congresso é de verdade? Porque estão me mandando mensagem desse congresso. E ele é um congresso que vai acontecer mesmo, porque eu já caí num congresso fake, que olha isso, que já inventaram, congresso falsificado. Mas esse daí, é que eu saiba, né, professor? Eu acho que o que a gente saiba é um congresso real. Então, quem quiser ir, né, o professor Feldens vai estar lá também. É um congresso que vai ser de odonto-pediatria, odonto-pedia funcional dos maxilares e harmonização orofacial, misturados assim. E aí a gente vai poder falar sobre vários temas. Então, reiterando aqui mais uma vez, eu agradeço a presença do professor Jaime, a oportunidade de estar aqui, que eu vou esmiuçar todas as dúvidas que nós temos em relação a esse tema, mas óbvio que eu vou começar dando a palavra ao professor Jaime. Primeiro, lembrar vocês e agradecer que vocês fizeram parte dessa doação. Eu queria ter atingido muito mais, mas a gente atingiu, por volta líquida, sim, por volta de uns 6 mil reais que a gente conseguiu para a doação, tá? E isso, com certeza, vai ser muito útil para alguma instituição, muito útil para muitas crianças. Então, vai ser integralmente doado esse valor, e depois eu presto conta para vocês no Instagram. Por isso que eu não fiz forma, as pessoas queriam transferir para mim, ou fazer pics, não sei o quê. E a única forma que a gente manteve foi no PagSeguro, porque é um link lá, entra lá, sai de lá, e etc. E eu tenho certeza que vocês contribuíram com isso, e agradeço mais uma vez também, tá bom? Professor Jaime, eu vou dar a palavra para o senhor, para depois eu começar a fazer algumas perguntas aqui. Eu trilhei um raciocínio aqui para ir abusando de vosso conhecimento, né? Mas, primeiro, eu vou deixar essa apresentação. Se o senhor quiser falar alguma coisa para quem estiver aqui, tá bom? Fica à vontade. Ah, primeiro, em primeiro lugar, quero agradecer ao Gabriel aí pela oportunidade de aqui conviver com os colegas aí, dons pediatras ou não, e particularmente na discussão desse assunto, né? Embora eu já tenha prometido para mim próprio que eu não mais discutiria esse assunto, mas eu prometi há muito tempo e não cumpri. É como se você prometeu para o senhor e não para mim, né? Eu prometi porque essa discussão no passado era muito difícil, né? As pessoas levavam pelo lado pessoal, e essa discussão em ciência e a parte de ética é difícil, né? Porque, geralmente, você discute alguma coisa, faz alguma crítica, dizem que você está criticando a pessoa. Eu nunca critico as pessoas. Você critica o que as pessoas fazem, né? Então, em ciência, você tem que saber diferenciar o ruro do hoste, né? O cara pode ser uma muito boa pessoa, mas pode ter um trabalho não muito adequado, etc. Mas, quando você faz crítica, geralmente eles falam assim, ah, o Jaime falou que você é isso. Eu não falei nada disso de ninguém, não vou falar nunca. Isso é uma crítica ao trabalho. Mas é bem isso, professor. E esse é um tema muito sensível, né? É isso que o senhor estava falando. A gente vai chegar lá mais para frente nele, mas ele é muito sensível porque, às vezes, a pessoa leva para o pessoal, e eu digo assim, ele entra no pacote da religião, futebol, aquelas coisas que não se discute muito em rede social, etc., porque dá briga, né? Mas é algo muito interessante de ser discutido. Por quê? Porque do outro lado da ponta aqui, né? E eu incluo todos os colegas que estão presentes, a gente está no consultório vivenciando dúvidas e perguntas dos pais e questionamentos próprios quando a gente vê uma situação que a gente não entende o que pode estar, o que pode não estar. E aí a ciência também, né? Ela traz uma coisa, ela traz outra, ela se mistura em vitro, em vivo, em cito, o que tem, o que não tem. Então é muito legal a gente poder discutir isso em ninguém melhor do que o senhor, né? Então, vamos lá, professor. Eu vou começar. Lógico que o senhor vai ficar à vontade de falar do jeito que o senhor quiser, né? E como quiser. Mas eu vou começar pedindo para esclarecer, e eu peço desculpa que talvez seja algo muito básico, mas eu queria mesmo, pela amplitude, assim, de pessoas que a gente não sabe exatamente o grau de formação, que estão, né? Exatamente trilhar um raciocínio completo para todo mundo que estiver ouvindo aqui, para que a gente possa entender. Lá no final da ponta, porque é muito fácil eu chegar e perguntar aqui, ah, o leitamento materno causa cária, ou predispõe, ou é um fator de risco, ou não, e etc. A resposta é XYZ, e já era alguma discussão, e acabou, né? Mas aí a pessoa, e infelizmente muitos profissionais, e o senhor sabe mais do que eu disso, se for questionado por um pai, por uma mãe, sobre como é o processo da cária, e não sabe explicar a dinâmica da cária mesmo, como é que funciona esse processo todo. E é isso que eu queria uma explicação do senhor. Como é que acontece, eu fiz aqui um textinho, para fazer as perguntas certinhas, como é que acontece a cária em esmalte? De uma forma, obviamente, resumida, porque o senhor poderia ficar horas falando sobre isso, mas de uma forma que o senhor consiga explicar, de uma forma didática para todo mundo aqui, como é que acontece o processo da lesão de cária, da lesão em si, né? No esmalte. Bom, eu acho que essa é uma... Acho que tem que começar pelo básico mesmo, né? O conhecimento sobre cária dentária sofreu contínuas mudanças ao longo dos anos, né? Eu já fui da época que quem provocava cária era lactobacilos, né? Depois virou multas. Isso não tinha um conceito, né? Uma diferenciação entre a doença em si e as lesões de cária, né? E até hoje as pessoas ainda tropeçam em conceitos, né? E os conceitos sobre cária mudaram muito, né? A cária já foi considerada doença infecciosa e transmissível, né? Então, eu me lembro as pessoas, os pediatras mostrando a mãe beijando o filho e afirmando que estava transmitindo cária, né? Era um absurdo, né? Então, a primeira coisa que tem que ser discutida, né? É o papel da bactéria. As bactérias que nós temos na boca são bactérias naturais da boca. Assim como nós temos bactérias naturais sobre a pele, sobre o intestino, eu sempre sou provocador para fazer a pessoa refletir. Daí eu pergunto, onde tem mais bactérias? Na boca nossa ou no intestino? Nossa, tem muito mais bactérias no intestino. Quem escova o intestino? Ah, ninguém, né? Escova o intestino. Mas por que você escova os dentes, né? E daí essas bactérias que estão presentes na boca são naturais. E elas são bactérias naturais e elas aderem ao dente. Porque a aderência de bactérias ao dente é parte de um ecossistema em que as bactérias, para sobreviver em qualquer ecossistema, elas têm que aderir. E ao se aderir, elas vão se multiplicar e formar biofilmes. Então, as bactérias aderem ao dente e vão formar o biofilme dentário. Esse biofilme dentário pode se formar naturalmente na ausência de açúcar. Então, esse biofilme dentário formado naturalmente na ausência de açúcar, ele não é cariogênico. Vamos lá, professor. Deixa eu fazer uma pergunta já. Desculpa te interromper. Porque muitas pessoas confundem esse conceito do que é cariogênico. Não é até mesmo da formação. Na ausência... Começa pela formação. Sim. Na ausência total de alimentação. Hipótese, tá? É zero alimento. As bactérias vão aderir. Então, o que mudou no conceito? E vão se multiplicar também. O que mudou no conceito importante? Daí, o que tentavam identificar? Quais as bactérias desse biofilme que seriam as bactérias responsáveis por cariose? Já foi o lactobacillus. Já foi o muta. São bactérias que têm propriedades cariogênicas maiores que as demais. Mas a propriedade cariogênica maior dessas bactérias está relacionada com o fato que elas conseguem conviver no meio tendo açúcar. Então, quando as bactérias aderem ao dente e vão se acumular no dente, formar biofilme. Se esse acúmulo de biofilme permanecer no dente na ausência de açúcar, não vai ter cari. Mas vai provocar gengivite. Peridontista é outra discussão. Depende de outros fatores. Mas gengivite é a certeza que esse acúmulo de bactérias vai elevar a gengivite. Então, o acúmulo de bactérias sobre os dentes é o fator necessário para você ter doença de gengiva. Porém, para ter cari, o fator determinante é açúcar. Então, acúmulo de bactérias sobre os dentes é o fator necessário para ter cari. Mas não é suficiente. Você pode ter bactérias sobre os dentes a vida toda, você não vai ter cari. Porque não vai ter uma diminuição de pH nesse biofilme que leve ao desequilíbrio das propriedades da saliva em relação ao mineral do dente. Então, agora, vamos para o mineral do dente. E esse desequilíbrio das bactérias só vai ocorrer na presença de açúcar. Se, por outro lado, a hora que você está, essas bactérias estão aderindo ao dente, você está consumindo açúcar, você tem uma seleção de bactérias mais cariogênicas se formando. E daí que nós dizemos hoje no presente que a formação, dizíamos no passado, mas no presente fizeram algumas modificações, que o açúcar propicia a formação do biofilme cariogênico. E no presente, eles dizem que carne é uma desbiose provocada pelo açúcar. É a mesma coisa. Carne é uma desbiose provocada pelo açúcar, é só semântica do que a gente sempre disse no passado, formação do biofilme cariogênico. Para formar um biofilme cariogênico, você precisa de açúcar. E o principal açúcar, do ponto de vista de poder cariogênico, é a sacarose. Os outros açúcares têm um poder cariogênico para esmalte, nulo ou muito pequeno, mas são cariogênicos para dentinas. É o caso do leite, é o caso do amido, etc. Bom, daí, qual a relação, como é que essas bactérias que estão sobre os dentes desequilibram as propriedades da saliva e vão provocar as lesões de carne. Aí vem as lesões de carne. Aí você tem, primeiro, a formação desse biofilme cariogênico e toda vez que você ingerir açúcar, essa bactéria transforma açúcar em ácido. E esse ácido abaixa o pH. Se atingir um pH no interior do biofilme, no fluido do biofilme, menor que 5,5, dissolve o esmalte. Mas se não for menor que 5,5, não dissolve. Porém, em menor que 6,5, já dissolve a dentina. Então, produtos amiláceos, lácteos, são preocupantes para quem? Para a criança ou para adultos, adultos idosos, como eu. Então, produtos tipo lácteos ou amiláceos são preocupantes para pessoas que têm exposição radicular. Ou, quando uma criança, a cárie já atingiu a dentina, aí a dentina também vai ficar suscetível à cárie por produtos lácteos ou amiláceos. Bom, esse é o primeiro conceito. Então, a nossa saliva protege o esmalte. Na nossa saliva, nós temos excesso de cálcio. Então, se você não estiver utilizando açúcar, não estiver utilizando nada, mesmo que o dente perdeu o mineral, a saliva vai sempre repor mineral, porque a saliva é super saturante, tem excesso de mineral em relação à solvidade do dente. A natureza fez isso. Porque se a natureza não tivesse feito isso, o que acontecesse? Eu produzo um litro de saliva por dia. Você imagina produzindo um litro de saliva por dia, passando sobre a superfície do dente, o que aconteceu com o dente? É a mesma coisa ficar caindo uma gota d'água aqui no terraço de casa, o dia todo vai formar um buraquinho, né? Ia provocar uma erosão pela própria água da saliva. Então, o que a natureza fez? A natureza, para que o dente se mantivesse mineralmente, estruturalmente na composição do organismo, a natureza fez com que a saliva produzisse excesso de cálcio fosfato em relação à solvidade do dente. Então, a tendência natural da saliva sempre repõe mineral perdido pelo dente. Mas, o pH é crítico. E daí, o que faz dissolver o dente? Ou, quando você come açúcar, e tem a bactéria sobre o dente acumulada, ou, quando você não come açúcar, não tem bactéria sobre o dente, produtos da dieta, refrigerantes e outros produtos ácidos que provocam erosão dentária. Então, essa é a discussão. Agora, quantas vezes você precisa comer açúcar para desequilibrar? Então, toda vez que você come açúcar, instantaneamente, depois de dois minutos, o pH cai e começa a dissolver o dente. Mas, depois de um certo tempo, você parou de comer açúcar, o pH volta totalmente ao normal e a saliva, naturalmente, repõe o mineral perdido. Então, a cárie dental vai ser decorrente do quê? Vai ser função direta da frequência que você come açúcar. Então, quando você come açúcar várias vezes por dia, você desequilibra o fenômeno de desmineralização em relação à capacidade da saliva repor mineral perdido. E daí, você vai ter perda líquida de mineral. Porque a saliva, embora tenha capacidade remineralizante, não consegue repor 100% o mineral perdido. Então, quando você discute açúcar, açúcar é calca comum para doenças crônicas não transmissíveis. Você tem diabetes, fomemina cardiovascular e cárie. A grande diferença da cárie em relação ao açúcar e as demais doenças não contagiosas é frequência. Então, se você for comer um chocolate, você comer o chocolate inteiro, você vai ganhar peso em termos de caloria. Mas você não ganha a cárie se você comer um só de uma vez só. Agora, se você pegar o chocolate dividido em 10 vezes e a cada hora você comer um, você vai ter desenvolvimento de lesões de cárie. Então, essa é a grande diferença do ponto de vista quando se discute cárie e todas as doenças crônicas não contagiantes ou não transmissíveis. Não comunicáveis. Não comunicáveis é uma tradução mal feita, né? É uma tradução em inglês mal feita, mas tudo bem. Não comunicáveis é comunicação de conversar, não contagiosa, eu sei que é do inglês e se a pessoa traduz, eu também já traduzi também, mas é uma... Não, é um termo bem usado. Não comunicável seria eu recusar o seu convite de estar aqui. Aí sim, aí ia ser complicado, professor. Bom, então, o problema, o problema, então, o primeiro problema de discussão e durante muito tempo persistiu essa discussão é a frequência de consumo de açúcar. Agora, os açúcares, quando você fala açúcares, são todos carboidratos, quer dizer, sacarose, amido, lactose. Quando você fala o termo açúcar, açúcar é sacarose, açúcar da cana. Então, açúcares, carboidratos ou glicídios são todos os carboidratos da dieta. Bom, só que os carboidratos da dieta diferem poder cariogênico, porque no passado as pessoas discutiam só PH crítico. PH cai abaixo de 5,5, abaixo de 6,5? Não tinha essa discussão que é a mais importante que é a formação do biofilme cariogênico, que é uma discussão mais atual. Então, no capítulo 4 do livro que eu acabei de... vai sair... agora vai ser o lançamento no CIOSP, exatamente, eu escrevi formação do biofilme cariogênico, que foi uma discussão que eu fiz ampla do papel de todos os açúcares no desenvolvimento de car. E qual é a contribuição isolada de cada açúcar e qual a contribuição combinada quando se combina com sacarose, que é o açúcar que está presente em todos os produtos da dieta. Então, quando se discute isoladamente, né, essa discussão, você não tem dúvida nenhuma que lactose, amido, são carboidratos que eu diria que não tem poder cariogênico para levar ao desenvolvimento de lesões de cari no esmalte, como você mostra aí, nesse caso, você mostrou aí, é impossível. Vou chegar lá. É brincadeira, né? Isso é falta de um conhecimento básico. Gabriel, dá licença. Professor, dá licença só um pouquinho, por favor. O pessoal está reclamando muito que alguém está com o microfone aberto no fundo e está um barulho que está atrapalhando que não estão conseguindo acompanhar direito a aula. Gabriel, acho que você pode fechar. Desculpa. tem mesmo. Tem tanta gente. É que, como eu uso aparelho auditivo, eu não ligo muito, né? Desse somzinho aí, mas eu estou ouvindo. Aqui no momento... É, mas agora não está. É a Márcia. A Adriana estava. A Márcia está. Vamos ver. É, agora acho que está todo mundo... Fiquem atentos aí, pessoal. Não, acontece muito quando é no Zoom, né? Acontece muito. Está me ouvindo, professor? Professor? Alô? Gabriel, por favor. Já me desligou o som dele. Gabriel, pede para a Márcia desligar o telefone ou o microfone dela. Se você falar, acho que ela vai escutar o que você está falando o nome dela. Olha, Márcia, deixa eu ver. Alguém me deixou mudo aqui. Ah, professor, deve ter sido eu, viu? Eu acho que foi. Deixa eu ver. Está me sacaneando, não é? É, para você ficar não comunicável comigo, entendeu, professor? deixa eu ver. Não tem mais ninguém aqui, gente. O da Márcia está ligado o microfone e o vídeo. Márcia, se você estiver ouvindo a gente, Márcia, eu não estou achando aqui o dela ligado. Se você estiver ouvindo a gente, Márcia, por favor, desliga o seu microfone. Eu não estou achando ela como ligada aqui na lista. Eu acho que melhorou, sumiu, Gabriel. Acho que está tudo bem. Pode tocar. Agora desativou. Tá, legal. Então, fiquem atentos aí. Então, pessoal, já voltando um pouco atrás, o professor acabou de falar do livro, que inclusive a gente vai sortear um aqui hoje no final. Esse livro aqui está forte. Que está sendo... Não ponha, não ponha meu nome aí que eu ganho. Ah, não, professor, o senhor não vai ganhar, não. Aí o senhor doa para mim. Já aconteceu em jornada de estudante, né? Eles vão sortear. Eu falei, não, quero que ponha meu nome. Um dia os estudantes puseram e pediram para eu sortear. Você acredita que enfiei a mão e terei meu nome? Puxa. Pouca marmelada para não gastar. Os estudantes queriam me matar. E aí, professor, então, acho que todo mundo entendeu essa questão que é super importante, né? Da especificidade de alguns alimentos para o risco de cárie, né? Porque, infelizmente, muitos dentistas estranham quando se fala, não, não é, por exemplo, a história do almoço, da janta, né? A história, a mania, ou a cultura de se escovar os dentes, talvez o almoço, na janta. Eu brinco que justamente as refeições que não dariam cárie, né? É onde culturalmente a gente acaba escovando os dentes, né? Por alguns motivos, claro. Mas é interessante porque, primeiro, tem que ser o açúcar e, segundo, mais a sacarose, como o senhor disse, né? Então, isso vai de encontro com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da fórmula, do composto, de adicionarmos e até chegar no leite materno. Mas eu quis que o professor já me fizesse essa introdução para lembrar a gente de que a gente precisa ter um biofilme, que ele vai aderir, que a gente precisa ter espécies de bacterias específicas, uma metabolização não única e sim frequente para que a gente comece, eu brinco com os pacientes que quando tem cárie, quando uma criança tem cárie, é porque o dente foi judiado mesmo, não é simples ter cárie, né? Precisa caprichar para que aconteça, você precisa realmente submeter, assim, diariamente, repetidos os dias seguidos por muitos dias ou semanas para que você veja, né, professora, a mancha branca ou principalmente a cavidade inicial. E eu digo que enquanto a gente tem um paciente no consultório que a gente está sem lesão de cárie aparente, a gente diz para o paciente, olha, você tem um risco estimado pelo que você me disse da dieta para o seu filho. Agora, a resposta mesmo, se esse risco está achando alto demais, moderado para ele, a gente só tem a resposta quando isso se tornar eventualmente uma lesão de cárie. Quando eu encontrar a cárie, ah, lembra aquilo que você achava que não causava cárie no seu filho, causou. Então, é aquele momento em que você fala, olha, agora é uma certeza absoluta de que o hábito que você tinha de dieta barra escovação estava equivocado. Até então, a gente fica naquele risco, aquela hipótese que é influenciada por diversos fatores e às vezes aquela criança tem uma predisposição menor pela característica do esmalte, pela separação dos dentes por N motivos. Mas é interessante que essas variações todas a gente vivencia no consultório. E aí, eu ia dizer exatamente isso para o professor Jaime, que eu não gosto muito da frase isso causa cárie ou isso não causa cárie, até porque, excetuando-se o açúcar, que a gente poderia dizer que causa, as outras coisas, como o professor Jaime Cury disse e me corrija, professor, elas podem também causar. Porque quando, e isso eu coloquei nesse meu livro, quando se diz essa fraseologia, quando se diz isso causa ou não causa, a gente estaria tendo que eleger um tecido. Eu teria que eleger a dentina ou o semento ou o esmalte para poder dizer se alimento causa ou não causa com mais clareza. Porque eu posso dizer que tal alimento causa ou não causa cárie, mas eu posso estar eventualmente pensando num dente de droxepatita biológica bem formado. Se eu pegar um dente hipoplásico já é outra história, certo, professor? Eu estou falando besteira o que eu acho que é importante também discutir isso aí é a parte de frequência e também é o conceito do que provoca a cárie. Quando você fala conceito da população, o que provoca a cárie? Infelizmente, se você pega até nos grupos, nos livros das escolas fundamentais, ainda está escrito isso. Se você pegar os livros, eu peguei durante a pandemia, aqui as minhas netas ficam aqui em casa, essa escola fundamental, ainda lá está escrito nos livros que carne é provocada por restos de alimentos. Exatamente. Está escrito lá e a escola tipo etapa, de alto nível, não é nem da escola pública. então até hoje você tem o conceito que a cárie é provocada por restos de alimentos que aderem ao dente e não tem nada a ver. Exatamente. Por isso que eu quis focar aqui. O alimento para provocar a cárie tem que estar solúvel para penetrar dentro do biofilme e ao penetrar dentro do biofilme estão lá as bactérias e ele vai entrar dentro da bactéria, a bactéria transforma ele para dentro de si e transforma em ácido. Aí você pega aí qual o principal produto hoje da dieta que é cariogênico? É refrigerante, né? Não, mas refrigerante desde a escola lá você está aprendendo que o que provoca a cárie é o resto do alimento que gruda nos dentes. O resto do alimento não é a que ver com cárie, pô. A não ser amido, né? A não ser amido se o cara ficar com o amido grudado na boca porque sabe que o amido ele não é cariogênico por causa das bactérias, né? Se o amido desenvolver cárie as bactérias não são culpadas. As bactérias não têm enzimas para transformar o amido em glicose e daí é a milagre salivar que é culpada. Você não sabia. É a milagre salivar que é culpada, né? Então a milagre salivar que quebra o amido e depois as bactérias conseguem transformar os subprodutos de degradação do amido em ácido. Legal. Mas é o amido professor? É o amido ou o amido cozido que tem um potencial até maior que essa carose ou não? Não, o amido não tem poder de cariogênico nenhum faz mal. Nós temos um trabalho super controlado com dente exercido que está publicado no British Journal Nutrition com amido solúvel 30 dias de acúmulo de bactérias sobre os dentes e vi o filme na boca de voluntários dente exercido amido oito vezes por dia não deu cari. Por que que não deu cari? Tem duas razões. No livro vai estar muito bem explicado isso daí. Em primeiro lugar a formação do biofilme. Quando forma o biofilme na presença só de amido o pH do biofilme em jejum é de 7 igual ao pH de uma pessoa que não come nenhum açúcar. E quando a pessoa come açúcar o pH cai mas ele não deixa abaixo de 6,5 isso é o amido fizemos aí em dentes e descido acúmulo de bactérias durante 30 dias sobre os dentes e descido oito vezes por dia amido aí comparamos com sacarose e tem outro grupo que a gente comparou a combinação de amido e sacarose que é a dieta do presente então no presente o que acontece tem gente que come só amido então ao mesmo tempo que a pessoa está comendo mandioca está bebendo coca-cola está comendo chocolate está formando um biofilme cariogênico e daí junto com o amido pode ter um poder cariogênico maior do que o efeito isolado da sacarose e o efeito isolado do amido era isso que eu quis dizer isso que é importante então no presente é impossível na dieta das pessoas você falar não a pessoa teve cari por causa de cari de peito por causa da amamentação eu não moro com outras pessoas mas eu tenho conhecimento científico suficiente para dizer que não foi o leite materno que provocou essa cari eu acho que o senhor não tem conhecimento nenhum para isso eu vou chegar lá ainda o senhor vai falar a verdade para a gente estou brincando hein gente estou brincando aí gente tem gente que vai me dar um tiro aqui agora é a pessoa não a pessoa vê lá vai fazer uma anamnese lá na paciente conversa com a mãe a mãe fala assim não só tem peito e daí você mora com ela eu não moro com ela eu vou chegar num caso assim para o senhor para te provocar que eu vou chegar num caso assim calma calma que eu vou te provocar muito ainda aí aí beleza bom e até agora a gente não e o pior de todos aí meu Gabriel o pior de tudo isso daí é que os livros escolares falam que cai estou falando livros de curso de colégio de alto nível que cai a decorrente de resto de alimentos que estão aderidos aos dentes e escove seus dentes como se a pessoa que come ou toma 5, 6 coca-cola chupa 10 balas toda vez que toma coca-cola vai lá escovar o dente etc então além do fato que está no livro que é discussão super importante né quando você come açúcar o pH cai em 2 minutos 2 minutos após você ingerir açúcar o pH já está abaixo de 5,5 e aí está dissolvendo o esmalte com o sacarose aí ele fica abaixo de 5,5 por 20 minutos e volta ao normal então quando você vai escovar o dente o que tem que acontecer é o que já aconteceu com o dente então quando você vai escovar o dente o que precisa ter se a pessoa tinha como de ver o filme é reposição de mineral e daí o floreto entra nessa história era isso que eu ia chegar ia chegar do floreto agora só que isso isso daí que eu deixei bem racional no livro escrevendo quais são as limitações do ponto de vista da discussão da escovação como solução para o problema de cárie conhecendo essa parte aí de cardiologia e todo o conhecimento que eles têm para discutir esse assunto e não só discutir esse assunto como aplicar na boca dos meus filhos e meus netos que nenhum deles tem cárie embora meu filho já tenha perdido dois molares por fratura longitudinal ele é ele é diretor do Citibank então se imaginem o estresse diário dele não teria uma cárie 43 anos perdeu já dois molares perdeu não já está com implante E aí professor eu ia até complementar hoje mesmo eu falei essa frase para os pais a gente estava falando das lesões proximais em criança que aliás criança a prevalência de lesão proximal é maior que o clusal tem lá seus motivos e eu estava explicando que dependendo da faixa etária você tem os dentinhos bem separados e é nessa fase que os dentes começam a se unir que sobra um milímetro dois entre eles que é péssimo porque entra a carne e fica grudada e eu falei justamente isso para os pais e essa carne não vai dar cárie ela vai incomodar a criança vai dar gengivite mas justamente o problema é quando os dentes se unem porque debaixo daquele ponto de contato fica o biofilme para comer essa carose o problema não é quando se une o problema é antes de unir quando permitir o acúmulo de biofilme depois que tem um ponto de contato não tem cara aquelas cara que tem próximo do ponto de contato ocorreu antes e vamos lá professor aí eu ia perguntar essa história do floreto para justamente o senhor entrar porque depois a gente vai precisar dela porque até então a gente não não falou dele né a gente está falando do processo natural do desirê baseado na capacidade de solução de cada um dos ácidos produzidos em cada um dos tecidos e aí o floreto entra como então então o floreto entra nos conhecimentos atuais de mecanização o floreto entra interferindo com esse processo então toda vez que você ingere açúcar e o pH cai se não tiver floreto presente se o pH for menor que 6,5 para a dentina ela começa a dissolver se for menor que 5,5 para a esmalte ela começa a dissolver então isso aí ocorre na ausência de floreto mas se tiver floreto presente o que vai acontecer? esse processo vai continuar ocorrendo só que quando você tem floreto presente e o pH cai o que que ocorre é que a concentração de floreto baixíssima 0,05 ppm no fluido do biofilme quando o pH está abaixo de 5,5 e abaixo de 6,5 essa concentração ainda mantém-se super saturante em relação a fluopatita então ao mesmo tempo que o dente perde calcio-fosfato na forma de droxapatita tendo desmineralização uma certa quantidade desse calcio-fosfato está sendo perdido ele está voltando para o dente na forma de fluopatita então você está tendo uma reposição parcial do mineral perdido durante a desmineralização esse é um do mecanismo agora depois do pH volta ao normal naturalmente porque a pessoa parou de comer açúcar e quando ele volta e atinge maior que 5,5 para esmalte maior que 6,5 para dentina a saliva naturalmente vai remineralizar e repor mineral perdido só que a saliva não é eficiente em 100% e o floreto ajuda nessa remineralização então o floreto tem dois efeitos ele reduz a quantidade de mineral perdido quando o pH cai e acelera ou ativa a reposição quando o pH volta ao normal qual dos dois efeitos é mais importante essa é a grande discussão qual dos dois efeitos mais importantes floreto é importante ele estar presente na boca lá no biofilme quando a pessoa está comendo açúcar ou ele pode ter o mesmo efeito depois a pessoa come açúcar essa é uma grande discussão que foi feita no final da década de 80 e chegaram à conclusão que o floreto age nos dois mecanismos mas o mecanismo mais provável que ocorra no efeito do floreto é repor o mineral perdido então se ele estiver presente na cavidade local constantemente em pequena concentração ele vai ajudar a saliva a repor esses minerais perdidos e consequentemente o dente vai perder menos mineral ele não é que ele vai não ter cárie ele vai o floreto reduz a velocidade que essa cárie desenvolve então para você não ter cárie você não pode comer açúcar ou tem que reduzir a frequência de consumo de açúcar igual ou menor que três vezes por dia então se você continua comendo açúcar e usa floreto você vai ter um grande resultado de redução de lesões de cárie e se você disciplina o consumo de açúcar ingerindo açúcar no máximo três a quatro vezes por dia e ao mesmo tempo usa floreto é a razão principal para a ausência total de cárie você não tem nem cárie visível então esse é outro conceito importante de você resgatar que cárie não é provocada por falta de floreto mas floreto faz falta esse conceito agora o que é difícil para você entender é essa baixa concentração então baixa basta a concentração de 0,05 ppm agora eu pego a água aqui estou aqui bebendo água 0,7 ppm 0,7 eu não estou bebendo aqui mas aí cai na minha boca dilui daí essa água eu ingeri ela é absorvida e ela volta resseca pela cavidade bucal pela saliva aí eu mantenho aqui na minha saliva a concentração muito pequena de 0,02 que tem um efeito no processo de cárie daí vem o dente frício mas isso é com a água você está bebendo água regularmente comendo alimentos preparados com a água e dente frício como é que se mantém baixa concentração de dente frício para ter eficácia no processo que domina lesões de cárie é porque escova o dente mais que duas é no mínimo duas vezes por dia e esse floreto que você está dispersando na boca quando você está escovando o dente está se difundindo para residuais de biofilme que todas as crianças dizem que escova o dente mas nunca limpa e naqueles residuais que vão ter cárie e lá nesses residuais a concentração baixíssima vai ter que ser feita agora é difícil explicar o produto profissional porque você parte de água 0,7 e que você mantém concentração pequena na boca você bebe regularmente e come alimento preparado com água você parte para dentro de frio de mil que você usa duas, três vezes por dia e mantém baixa concentração e aí chega no furo profissional porque que eu preciso fazer aplicação antiprofissional regularmente a cada seis meses três ou seis meses daí eu preciso eu quero que mantenha na boca uma concentração baixa por um tempo suficiente para controlar a carne aí o que eu faço vou lá e aplico fluo em gel 12.300 ppm aí ocorre uma tremenda reação química e nessa reação química forma um produto de reação e esse produto de reação é que fica liberando essa pequena quantidade de floreto para o meio ambiente quando forma o filme em cima desse produto de reação ele fica liberando e essa pequena concentração de floreto é que é eficaz contra a carne isso vai estar no livro explicando exatamente primeiro explicando a mecanização de floreto no controle de carne e depois enaltecendo para cada meio de aplicação top de floreto como é que ele age material liberador é o mais fácil de explicar como é que material liberador funciona reduzindo o carne não precisa da vontade do paciente não precisa beber escovar o dente nada põe o material lá ele fica liberando quantidade pequena de floreto constantemente para o meio o que é esse meio quando você fala meio eu não estou falando saliva a saliva o meio ambiente é a saliva mas do ponto de vista de carne o meio ambiente é o fluido do biofilme quando forma uma camada de bactérias sobre o dente você tem as bactérias e entre as bactérias tem espaço e nesse espaço tem um fluido como um tecido e aí o floreto fica lá o cálcio forçado da saliva fica nesse fluido para tentar manter o equilíbrio de mineral potente e esse é o mecanismo envolvido em vários meios de usar floreto mas o pessoal ainda raciocina com a saliva que não tem dificuldade para entender o que ocorre no processo de cálcio no fluido do biofilme que é o pH cai e daí fala que é importante na aplicação tópica de floreto é o floreto que libera para a saliva se liberar para a saliva não sai para nada vai ficar tão fraquinho lá que não sai para nada é igual a história da saliva ácida né professor é a saliva ácida mesma história e professor deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me veio em mente eu sei que a água de abastecimento floretada tem lá os seus propósitos para a população em geral mas também imagino que seja um dos propósitos chegar em populações chegar em todo mundo principalmente em populações carentes tal aí uma dúvida aqui se eu tenho um bebê que escova o dente duas vezes ao dia com dente frio floretado mil ppm e ele engole é para ele vamos tornar uma coisa hipotética aqui para ele suponha que ele faça essa deglutição de mil ppm diário duas vezes ao dia ele se beneficiaria da água floretada também ou não não seria se a gente pudesse isolar essa criança exatamente é o o o trabalho de feito com base em evidência mostra o seguinte e quando você é é compara populações usando pasta floretada e usando placebo seja em região de água floretada seja em região de água não floretada você tem um efeito adicional do floretto do dente frio estão mostrando que eles não são eles são complementares então você você pode se beneficiar com floretto eles não são incongruentes e a grande importância da água floretada é que a saúde pública né é um meio de usar floretto que está atingindo a maioria da população que é praticida pela água então não é válido essa colocação de que se tem água floretada não precisa usar dente frio porque as evidências não mostram isso as evidências mostram que é aonde tem água floretada é comparando estudos clínicos controlados você tem benefício quando escova o dente com pasta floretada isso não é só no Brasil você tem que também entender que a água floretada é programa de saúde pública na Austrália nos Estados Unidos na Irlanda na Nova Zelândia etc então a água floretada não é coisa de pobre né como o pessoal fala Brasil tem a água floretada porque é coisa de pobre desigualdade social é outra discussão sim sim com certeza beleza então professor vamos aqui para as imagens que eu coloquei agora é importante aí discutir florose aí eu pego no passado tinha muito o dente pediatra falou assim não eu não recomendo pasta floretada para os meus pacientes por causa da florose bom não tem como você mora em Campinas mora em São Paulo aqui em Limeira você se prevenir de florose se tem água floretada porque se não tem água se não tem florose ou não tem água floretada ou porque a concentração não é a chamada ótima 07 ou porque a pessoa não bebe da água então o benefício da água floretada foi descoberto pela florose não porque reduz cárie então florose é é o efeito biológico da água floretada o efeito de redução de cárie não é biológico já é doença né mas florose é natural então quando você vê na região de Campinas uma criança com florose você vai falar não comer o dente frio a primeira coisa que a pessoa fala que é o dente frio e o dono pediatra já prometeu muito eu me lembro vários donos pediatra prometiam para os pacientes não se você não usar pasta floretada você não vai ter florose isso daí é um absurdo do ponto de vista de conhecimento é muitos casos que eu pego pessoalmente florose você investiga muitos usaram pasta sem flur também realmente não é uma eu pego pego meus netos e meus filhos né falar que meus filhos comeram pasta meus filhos tem florose principalmente minha filha como que eu percebi a florose dela faz muito tempo né quando ela tinha uns sete anos de idade tinha problema respiratório daí não conseguia respirar pelo nariz respirava pela boca tinha febre aí o que você faz com um filho nessa idade você traz dois meses entre os dois né daí como respira pela boca foi quando eu vi a florose da minha filha eu nunca tinha percebido a florose nela mas quando ela respirou pela boca entre eu e minha esposa eu vi o dente mais esbranquiçado bem na cervical eu falei puxa pela primeira vez eu fiz um diagnóstico de florose mostrando a importância de secar o dente pra diferenciar melhor o aparência é igual o do bruxismo acontece assim o diagnóstico quando põe pra dormir junto e o da florose a gente agnostica muitos casos leves assim no dia a dia do consultório mesmo porque quando a gente faz a proflaxia a criança fica lá com a boca aberta quando você termina aquele processo a mãe olha e fala nossa quando você faz diagnóstico trabalho trabalho de campo de diagnóstico usando fotografia pra florose qual que é a recomendação dá uma limpada no dente e pedir pra criança ficar com a boca aberta 30 segundos daí você fotografa se você fotografar com salivas a água penetra na porosidade do esmalte e mascara é exatamente então vamos lá professor pra próxima aqui que aí eu ia aí a gente então pra quem tá assistindo né acho que tá entendendo o raciocínio entender o processo da cária dinâmica de uma forma resumida obviamente né do dente de cada estrutura de cada tipo tecido do açúcar da sacarose etc aí vem uma pergunta professor então a gente recebe um paciente como esse né alta frequência de fórmula infantil com sustagem na madrugada né e aí a pergunta que vem e eu acho que isso daí é simples de se explicar né mas aí vem a pergunta e se fosse fórmula infantil pura em alta frequência na madrugada é você tem que ver essa fórmula infantil se ela tem sacarose na formulação porque não é pra ter eu não sei se isso não se ela essas fórmulas infantis você tem dois tipos de fórmula infantil uma base de soja outra de produto lábio nós já estudamos todas essas fórmulas infantis não um nestogênio sustagem eu não me lembro já fizemos trabalho mas a primeira coisa que você tem que saber se nessa fórmula infantil tem sacarose porque se ela não tiver sacarose não explica essa carose porque aí o que que ela tem aí ou ela tem produto lácteos lactose ou ela tem derivados de amido que são hidrolisados de amido que são destrinas que tem poder cariogênico mas é baixo o poder cariogênico não dá pra explicar essa carose como tá aí com essa destruição pelo sustagem usado à noite uma vez não tem como explicar isso aí não, mas se a gente considera ou sustagem com sacarose sim contendo sacarose com sacarose eu concordo com sacarose mas a fórmula pura não, né? não, a fórmula pura não eu peguei um slide hoje de uma tese já tem um trabalho nosso antigo publicado no Pediátrico e Dentes e agora foi uma outra tese defendida em que foi avaliado de novo esses produtos essas fórmulas então essas fórmulas que não tem sacarose o poder cariogênico deles é seis vezes menor que sacarose então o que acontece com essas fórmulas é que elas não são muito boas não são muito saborosas e daí o que nós fizemos no nosso trabalho é simular o que geralmente algumas mães fazem de adoçar então o produto a criança não tá aceitando a fórmula tá com sacarose como fazia no passado com leite com mamadeira que tocava uma colher de açúcar na mamadeira bom se colocou sacarose aí mudou tudo aí não tem como né você discutir com sacarose eu não me lembro o sustagem da fórmula é não o sustagem é o adicionado separado que tem sacarose né é sem sacarose é pra ser sem sacarose não o sustagem tem né tem sacarose me corrijam né pessoal se não tem mas que eu saiba todos os sustagens tem sacarose sim eu coloquei sustagem aqui porque foi um exemplo mas poderia ter sido agora outra coisa importante que está acontecendo Gabriel é essas fórmulas infantis para pessoas que tem intolerância à lactose isso aí é uma tese que está sendo desenvolvida na faculdade agora o que acontece com a lactose a lactose é um açúcar vamos dizer cariogênico para dentina e o poder cariogênico para esmalte eu diria que ele não tem agora o que que tem o que que são os produtos hoje para pessoas que são intolerantes à lactose o que que eles põem nesses produtos eles põem lactase então o que que tem nesses produtos hoje não tem a lactose ele tem glicose e galactose aí vem uma discussão importante glicose qual o poder cariogênico da glicose a glicose tem um poder cariogênico que é 50% do poder cariogênico da sacarose que é muito maior do que o poder cariogênico da lactose então esses produtos que tem hidrolisado de lactose eles vão ter poder cariogênico ah isso é importante então se a gente pensar em qualquer leite mesmo que seja para crianças mais velhas leite integral desnatado com zero lactose eles poderiam ser considerados mais potencial cariogênico seguramente seguramente porque porque eles não estão tirando a lactose o que eles estão fazendo é colocar uma enzima lá lactase para quebrar a lactose em glicose e galactose e tanto glicose como galactose são fermentáveis por bactérias da cavidade bucal elas não tem o poder cariogênico de sacarose porque eles são fermentáveis então são fermentáveis na mesma velocidade da sacarose só que não formam biofilme tão cariogênico como sacarose porque a sacarose além de ser fermentável como glicose e frutose a sacarose é utilizada para as bactérias para mudar a matriz do biofilme e tornar esse biofilme mais cariogênico que esse é o diferencial da sacarose o poder cariogênico da sacarose só que daí a pessoa está ao mesmo tempo usando sacarose vamos dizer está tomando refrigerante que não tem lactose porque ele é intolerante à lactose mas ele toma uma refrigerante então ele está tendo um biofilme formado na presença de sacarose e daí usando esse produto com hidrolisado de lactose que torna a glicose mais cariogênica porque ela vai penetrar num biofilme formado na presença de sacarose que essa é a grande discussão do leite isso para não chegar lá exatamente esse raciocínio esse raciocínio é super importante e foi o super importante o raciocínio que eu usei e a hipótese que eu levantei para justificar esses casos aí em estudo epidemiológico que está mostrando aí que leite a manutenção do peixe depois de um dois anos pode estar relacionado com lactose com a cara e com a lactose do leite a única explicação que eu consegui publicar um artigo na Keres é porque ao mesmo tempo essas pessoas estão usando sacarose essa é a pergunta é isso que eu ia perguntar aqui esse aí é o grande pulo do gato pesquisador antes de chegar no leite materno professor aí eu pulei aqui então para uma criança com fórmula infantil pura na madrugada que em teoria não seria algo cariogênico e aí a pergunta que eu perdeu você ou eu caiu ou você ah desculpa professor desculpa estava no mudo aqui então essa discussão que é super importante a questão do efeito do açúcar do dia que ele poderia estar trazendo o prejuízo à noite vamos dizer assim pelo padrão do biofilme por exemplo porque se essa criança então com alta frequência de fórmula infantil pura ou seja não cariogênica pré esmalte na madrugada aparece com uma condição como essa que é um caso real eu poderia imaginar ou conversar com os pais considerando que durante o dia deve estar tendo mais doce ou seja esse doce durante o dia poderia estar transformando entre aspas algo não cariogênico e incariogênico seria mais ou menos isso de uma forma leve esse é o raciocínio correto então você teria que fazer um diário dietético com esses pais de 24 48 horas porque vai aparecer de alguma forma a sacarose em algum produto eles podem desconhecer por condições culturais da pessoa de considerar que cari só é provocada por doce e daí está açúcar em algum lugar até chazinho em algum lugar vai aparecer esse açúcar em função da cultura popular que considera o que é cari cari é provocada por doce refrigerante não é doce é refrigerante pega esses suquinhos é suquinhos tem açúcar tremendamente tá caramba aí eu coloquei o composto lácteo aqui porque o composto lácteo se eu não me engano também esses sim acabam contendo sacarose e esses por si só eu tenho visto atualmente não mais tem é não todos não não estão tendo sacarose mais não essas essas fórmulas infantis está vendo uma uma política mudança de política com essas firmas nem no passado eles colocavam mas eu tenho visto fórmulas várias fórmulas infantis que não tem sacarose mais não é não muitas fórmulas não tem mesmo mas o composto em si será que não tem o composto lácteo os que eu conheço que eu saiba ainda tem depois o pessoal pode ajudar a gente aqui no chat também para para contribuir mas beleza agora vem continuando o raciocínio e essa situação que a mãe relata é situação real que a mãe relata que o dente já nasceu com cor e forma diferente zero açúcar na dieta ela cita lógico é o que o professor falou não dá para saber uma coisa outra tudo bem mas uma coisa outra nessa faixa etária talvez num público diferenciado realmente não tem aquele doção na boca e alta frequência de leitamento materno na madrugada aí a gente poderia dizer professor que então o leite materno ele poderia ele poderia levar o pH a um nível crítico para um esmalte mal formado que aqui eu estou considerando um dente hipomineralizado ou hipoplásico que seja porque dá para a gente ver pelo dente 61 pelo dente 71 né eu poderia então dizer se eu considerar no final da nossa live aqui que o leite materno não é cariogênico por si só mas ele poderia ser por si só para um dente mal formado é o que acontece com o dente mal formado né a primeira coisa que vai acontecer aí é que ele vai facilitar o acúmulo de biofilme e as dificuldades de limpeza então a gente vai voltar às origens aí do que que é a carne dental só ocorre em superfície dentária onde ocorre acúmulo de biofilme e esse acúmulo de biofilme é exposto esse biofilme acumulado é exposto frequentemente a açúcar mas o primeiro aspecto importante aí é o que está ocorrendo é facilitar o acúmulo de biofilme mas tem que ter o açúcar mais cardiogênico para iniciar todo esse processo mesmo para uma suponha uma dentina escosta o leite materno não leva eu estou falando de rutino esmalte se tiver dentina exposta se tiver dentina exposta isso aí o amido é cariogênico o leite é cariogênico o leite materno também poderia ser daí isso no capítulo eu coloquei exatamente essa discussão e inclusive no capítulo eu coloquei uma coisa um trabalho que nós fizemos junto com o Fernando Borba da Araújo há muito tempo o Fernando Borba eu dou curso agora não tem ido mais mas desde 88 eu dou aula na especialização do Fernando então imagina são quase 40 anos dando aula lá na especialização do Fernando daí na hora de jantar essas coisas um vinho lá um jantar ali vem as ideias de pesquisa então a gente sempre trocou ideias de pesquisa ele sempre fez mas nunca ele é ruim de publicar daí nunca saem as publicações um dos trabalhos que eu sugeri eu falei vamos pegar um esmalte um dente decido e vamos pegar o esmalte separar o esmalte depois vamos desgastar a coroa até chegar na dentina coronária e vamos colocar na boca de voluntários para ver o desenvolvimento de cárie da dentina ao mesmo tempo da dentina coronária e dois maus e vamos ver o efeito floresta e o Fernando esse trabalho foi feito já há quase 30 anos uns 20 e poucos anos e não publica eu falei Fernando vou colocar no capítulo do livro e vai aparecer no capítulo do livro dois artigos da época que eu discutia com o Fernando pesquisa ele topava tudo fazia o trabalho mas os alunos acabavam não publicando na forma de artigo apresentavam em congresso e um foi o leite sobre o carregimento do leite quer seja materno leite humano como do leite bovino adoçado com açúcar e o outro foi do desenvolvimento da cárie na dentina coronária você vê que não tem eu não conheço nenhum trabalho da literatura que a pessoa fez isso eu pensei isso há 30 anos atrás exatamente para discutir essas causas que você está falando a pessoa está aqui já está com a dentina exposta aí sim o Amir e o próprio leite vão ter poder cardiogênico eu vou explicar porque eu estou fazendo essa pergunta para o senhor professor porque a gente esse é o tipo de assunto que não dá para colocar em vídeo em rede social nada porque gera muita polêmica desnecessária as pessoas às vezes não conseguem discutir isso não é o lugar para discutir mas quando a gente divulga eu acho que isso tem que ser falado que o leite materno por exemplo não causa cárie a gente tem ao mesmo tempo crianças com dentes hipomineralizados com HMD vamos pensar no HMD e aí talvez algumas mães sejam pegas de surpresa com lesões de cárie potencializadas pelo leite materno em altíssima frequência na madrugada sem ter feito uma visita ao doutor pediatra primeiro porque para ela era certeza que o leite materno não causaria cárie em hipótese nenhuma em forma nenhuma mas esqueceu-se às vezes que o dente não é bem formado então é uma coisa interessante porque eu discuto pessoalmente com cada paciente a gente deixa a noção geral de que o leite materno não é para ter esse potencial mas que calma porque a gente tem visto muitos casos de crianças com dentes hipomineralizados como esse por exemplo mas o problema principal que está acontecendo é que você tem uma hipomineralização você vai ter perda de estrutura dentária você vai ter facilitar o acúmulo de biofilme então você tem toda uma condição em loco que favorece o processo de cárie e daí chegando até dentina então o açúcares que não são cariogênicos para esmalte vão desenvolver cariogênicos e essa para mim é a única maneira que eu consigo explicar os estudos epidemiológicos que relacionam o cárie com a aumentação é quando a sacarose já destruiu a coroa dental e aí o leite ajuda essa progressão maior da cárie na dentina sim peraí deixa eu voltar aqui então e aqui deixa eu ver ah bom então eu isso daí você tem que tomar cuidado é isso é uma pergunta se a gente pegar aqui porque aí está escrito o seguinte em dentes descidos com esmalte a autofregação animal seria fator de descarte não não a pessoa não comeu açúcar durante o dia isso essa é a pergunta é porque a gente pegar o diretrizes aqui do brasileiro e o próximo vai sair com o mesmo conceito está escrito aqui aqui deixei para o final nessa parte lógico né ficou importante portanto como já mencionava e a amamentação prolongada por mais de dois anos falando aqui dos fatores de risco para a carne oi é entendi isso aqui está escrito aqui você está levando em consideração uma pessoa uma criança que a única fonte de açúcar para essa criança é lactose do leite que não é verdade isso essa essa é a dúvida aí professor que não é verdade exatamente esse é o trabalho que nós publicamos na Queres né quando eu eu debati com o com o Felde lá em Gramado né que eu falei pá Felde eu vou a única explicação que eu tenho para esses estudos epidemiológicos é que está formando um biofilme durante o dia cariogênico e aí a lactose que é inocente ela passa a ser uma participada quadrilha da da sacarose corrompida já se chama lactose corrompida pela sacarose deixa eu explicar para as pessoas que estão vindo por que gente porque o professor já está falando isso estando o professor Felden que é um dos grandes pesquisadores do tema também é porque os estudos epidemiológicos acabam colocando esse aleitamento materno acima de um ano um ano e meio dois anos em alta frequência e na madrugada como um fator de risco da forma como está no manual da BOPED e é muito importante a gente aqui que quer discutir o tema não o pessoal que entra numa caixinha por um lado nem para o outro mas sim raciocinando importante a gente discutir sobre isso porque é exatamente esse contraponto que existe esses estudos epidemiológicos mostrando uma coisa mas bioquimicamente em teoria esse leite materno não teria esse potencial por si só aí professor eu vou te fazer uma das últimas perguntas eu e várias pessoas que estão aqui assistindo temos muitos pacientes então que fazem um aleitamento materno em alta frequência se o senhor me perguntar quantas eu vou dizer não sei porque a mãe não sabe porque é uma cama compartilhada que a mãe fala o doutor pode ser 15 20 eu não tenho nem noção porque eu estou dormindo ele também e aí essa mãe vem com lesões de cárie nos padrão incisivo superior padrão algum bico alguma coisa e aí ela diz que não tem açúcar e aí eu concordo com o senhor nem sempre não tem açúcar mas por outro lado eu também entendo que essa mãe que tem essa filosofia de compartilhar cama de leite materno numa criança tão jovem se tiver um doce ou outro deve ser aquele doce escondido não é uma altíssima frequência ou seja o que pega na minha cabeça é como eu e os outros colegas pegamos casos de lesões de cárie até moderadas ou avançadas em incisivos superiores de mães que fazem um aleitamento materno em altíssima frequência na madrugada e que se tiver o doce ela não sabe ou é um doce ou outro essa é a pergunta professor porque essa mesma criança essa mesma criança que eventualmente tem um doce ou outro escondido que não tem essa alta frequência de aleitamento materno ela é corriqueira no consultório também e a gente nunca encontra essa lesão de cárie essa é a pergunta principal que fica e aí é essa pequeníssima quantidade eventual de açúcar eventualmente escondido durante o dia na sua opinião poderia estar sendo responsável por modificar esse padrão do biofilme e tornar o leite materno eventualmente o vilão que ele não é ou não essa é a única explicação plausível que eu tenho eu não tenho outra explicação para isso qualquer outra explicação que você tente dar de fundamentação científica você não tem para explicar esses casos de cárie então por isso que a gente fez o trabalho experimental fazendo uma simulação de formação do biofilme na presença da garota durante o dia e vendo o que acontecia à noite simulando uma uma criança que fica com o leite materno duas horas na boca foi exatamente o trabalho nessa natureza a gente fez a simulação e mostrou que aí sim que a lactose ela mostrou poder cariogênico quando eu vi o filme era formado na presença de Sacarota é eu lembro eu lembro desse trabalho foi um trabalho legal beleza e aí alguém colocou no chat aqui também que o flúor poderia influenciar nisso porque de fato às vezes essa mesma mãe ela é contra o flúor e ela usa o beijo sem flúor é daí já complica mas o floreto tem um papel importantíssimo nesse processo então já tem outros outros fatores aí que tem que ser levado em consideração também é muito difícil eu não consigo imaginar a cari com destruição do esmalte por lactose isoladamente por si só pra mim é impossível não dá pelos estudos que a gente tem que a gente deixa 30 dias sem nenhuma desorganização do biofilm pra ter uma condição extremamente cariogênea e não consegue ver as lesões de cari mas como é que você explica que a cari tá lá atingindo dentina com essa destruição e o cara fala não é o peito né tem que ter muito peito tem que ter muito peito é professor mas é isso e eu acho que é super importante porque essa vida do consultório ela exige isso porque os pais nos questionam né e as vezes eles tem eu nunca eu sempre levei essa discussão do lado científico né mas antes de eu fazer parte do instagram tinha o facebook né e daí acho que foi até você que perguntou uma vez cariogenicidade de produtos da dieta aí eu escrevi lá no facebook em 2013 2014 depois de dois anos uma internauta falou assim foi Deus que me encaminhou pra essa postagem ela falou assim daí ela explicava o caso dela ela foi no dono pediatra o dono pediatra foi pra ela tirar o leitamento do peito porque tava dando cárie a menina dela nem tinha cárie ela se sentiu toda emocionalmente abalada pelo posicionamento do dono pediatra esse caso eu sempre conto eu reproduzo sempre no instagram eu preciso buscá-lo de novo tá lá no no facebook em 2013 2014 eu lembro então esse depoimento dessa mãe é que me deixou ainda mais convicto do meu conhecimento científico que é o lado humano que é pra mim é extremamente importante também nessa discussão quer dizer a mãe ainda é culpada não não exatamente isso por isso que a gente tem que por isso que a gente tem que tomar cuidado tem que individualizar muito a orientação sentir o que os pais querem sabe por que eu falei isso aí já faz uns 30 anos eu prometi pra mim próprio que eu nunca mais discutiria cárie de peito quando num congresso da sociedade brasileira de sociedade brasileira aqui a SBQO sociedade brasileira de pesquisa odontológica um professor lá de Ribeirão Preto apresentou um trabalho naquela época ele era estudante falando de cárie de peito e tal e eu questionei aí ele não conseguia me convencer e eu falei bom eu a única explicação que eu tenho pra essa sua colocação de que a cárie de peito é legado a aumentação prolongada no peito por mais de dois anos é que a única expressão que eu tenho é psicológica porque de sã consciência quanto pesa uma criança de dois anos quanto ela precisa de caloria uma criança de um ano e meio quanto ela precisa de caloria quanto ela precisa de caloria que ela precisa não é suficiente do leite de aumento materno ela precisa de complementação do ponto de vista de caloria de outros produtos de dieta isso é fácil de calcular pro cara falar não é o sol peito então na minha opinião é o seguinte é a única explicação que eu tenho de cárie de peito é que é um desequilíbrio emocional entre mãe e filho eu não sou nada contra acho que não sou contra a aumentação do peito mas essa discussão de cárie no peito então se a pessoa está fazendo a aumentação do peito por mais de dois anos é que está havendo algum desequilíbrio emocional entre a mãe e a criança do ponto de vista do desmame que deveria ocorrer naturalmente e quando há um desequilíbrio emocional esse ele é compensado você compensa o desequilíbrio emocional de duas maneiras ou com dinheiro ou com doce e no caso desse como é caro é doce aí o que aconteceu a orientadora estava do lado que era amiga minha a orientadora falou assim professor Jair eu amantei meu filho até quatro anos eu falei eu não sabia onde punha a cara hoje não é raro você me desculpe mas se eu soubesse disso eu jamais teria aberto a boca eu prometi que eu nunca mais falaria isso nunca mais discutiria esse assunto mas não adianta sempre volta essa discussão mas a sua participação é muito importante porque é uma questão difícil a gente vivenciando com história eu acho que a gente e quem está aqui tem essa visão com certeza a gente não pode fechar o olho deixa pra lá e fala uma coisa ou fala outra é uma discussão muito importante pra vida de quem atende bebê no consultório aí tem uma pergunta de poder cariogênico da frutose da Carolina Diniz o poder cariogênico da frutose então a sacarose é composta de glicose e frutose então a sacarose a glicose e frutose quando estão unidas na sacarose é que tornam a sacarose o açúcar mais cariogênico se eu quebrar a sacarose glicose e frutose o poder cariogênico quer seja da glicose da frutose é 50% da sacarose porque glicose ou frutose são tão fermentáveis a ácidos que sacarose só que glicose e frutose não são substratos pra síntese dos polissacarídeos que mudam a matriz do biofilme então mudando a matriz do biofilme o biofilme não é tão cariogênico então a sacarose tem um atributo único que devido a sua ligação entre a glicose e a frutose a bactéria quando quebra a ligação usa energia pra produzir esses polissacarídeos que ajuda a bactéria a grudar na superfície do dente entre si e deixa um monte de buraquinhos que o açúcar vai penetrar mais facilmente lá dentro do biofilme mas também dificulta a saída do aço então frutose e glicose são açúcares 50% menos cariogênicos do que a sacarose isso a gente fez um trabalho muito bonito experimental acho que foi o primeiro trabalho publicado na literatura mundial que nós publicamos no ano 2000 foi comparar a sacarose com as mesmas quantidades de glicose e frutose e mostrando de forma muito clara o porquê no livro vai estar muito bem explicado isso no capítulo de formação do biofilme dental cariogênico fiz questão de discutir isso daí e daí fui levando essa discussão para os outros açúcares da dieta essa discussão de frutose é super importante não sei quem fez a pergunta porque se vocês leram ontem ontem e ontem na na FAPESP naquela jornalzinha da FAPESP você tem toda hoje uma discussão dos problemas metabólicos decorrentes da frutose a gente não usa frutose no Brasil usa muito pouco mas nos Estados Unidos todos os refrigerantes não são adoçados com sacarose são adoçados com frutose então o americano o que eles fazem eles produzem muito milho a partir do milho você produz amido eles pegam o amido quebram o amido que dá a glicose daí eles pegam a glicose e transformam em frutose e frutose é tão doce como a sacarose e ao invés deles comprarem sacarose do Brasil para pôr no refrigerante eles põem frutose xarope de frutose isso daí tem trabalhos muito bons mostrando que excesso de consumo de frutose provoca distúrbios metabólicos seríssimos inclusive passando de mãe para filho em trabalho experimental mostrando aí que esses problemas metabólicos vão ser transmissíveis então acho que essa pergunta é super importante porque não é discutir sacarose frutose com poder cariogênio a discussão é muito pior é distúrbio metabólico é e hoje em dia é muito comum a fruta ser utilizada não mais o suco mas a fruta em si ser usada no meio da manhã no meio da tarde ó fruta em si esqueça o cara pergunta maçã é cariogênio quem come 17 vezes por dia maçã? ninguém né é é isso que eu ia responder para a Fernanda que comentou aqui como conversar com os pais pois existem até livros que mostram que as frutas são amigas do dente mas as frutas em si não seriam um grande problema né professor só se fossem altíssima frequência ou dentilho exposto essas situações né ó trabalho experimental feito com maçã por exemplo se você der 17 vezes por dia maçã para rato comer vai dar carne mas o poder cariogênico é 17% só do poder cariogênico da sacarose agora depois o rato comer bolachinha recheada uva passa sabe o que é o mais cariogênico que é uva passa uva passa é comum porque ela é seca né e o açúcar concentra aí a pessoa come dissolve o açúcar vai dentro para o vento e o filme não é porque a uva passa é grusada no dente não é muito legal tem muita coisa legal acho que assim as pessoas muitas fogem da cariologia né mas é é um tema tão gostoso de ler e esse livro que o professor está lançando é com certeza eu acho que é para todo mundo ter porque vejam que eu sempre brinco né se a gente olha só a gente discutiu algumas coisas aqui eu aprendi coisas que eu não sabia mesmo gostando muito assistindo aulas do professor estudando e tal e vocês eu tenho certeza também e vejam da coisa mais básica e da coisa mais óbvia e da coisa que os mais mais procuram você perguntar por que o pai leva a criança no dentista ele vai responder para não ter cari e a gente não saber explicar se isso causa ou não causa em qual tecido quais as diferenças não é um absurdo e eu me incluo mas é um absurdo a pergunta da Regina a pergunta da Regina é a combinação de frutose com lactose essa preocupação não existe a grande preocupação é combinar a sacarose porque a sacarose muda a estrutura do biofilme a glicose a frutose não muda a estrutura do biofilme a estrutura do biofilme é a mesma então como a estrutura do biofilme é a mesma a lactose não muda o poder cariogênico dela então a preocupação de combinações de carboidratos é a sacarose tornar a lactose ou o amido mais cariogênico e não os outros açúcares glicose e frutose glicose e frutose não mudam a estrutura do biofilme eles são fermentados só mas a estrutura do biofilme é igual sacarose é o açúcar único da dieta que quando você utiliza ele muda a estrutura do biofilme então o biofilme fica mais cariogênico e daí permite que açúcar não tão cariogênico possa manifestar algum poder cariogênico essa é a discussão certo pessoal então assim ó eu vou entrando no final eu vou dizer pra vocês aqui se o professor já me autorizar eu vou deixar essa essa aula disponível porque obrigado professor agradeço por isso porque teve esse problema aí da da lotação da sala e aí eu vou comunicar a todo mundo que eventualmente não conseguiu e não sabia porque apesar de estar no youtube e tem gente que talvez não saiba ainda e aí eu vou deixar disponível e quem quiser algum material é só pedir né por exemplo esses fórmulas infantis nós temos um trabalho publicado no pediátrico dentes já há muito tempo e ano passado a Bárbara uma aluna orientada pelo professor Antônio Pedro defendeu outra tese com fórmulas infantis mostrando aí que tem um poder cariogênico baixo então aí dependeria muito da frequência que você usa essas fórmulas e ninguém usa essas fórmulas mais que três vezes por dia mas quando você põe sacarose obviamente modifica totalmente o poder cariogênico dessas fórmulas e no trabalho anterior que nós fizemos a gente mostrou que as fórmulas infantis de soja foram mais cariogênicas do que as fórmulas lácteas foram iguais agora que eu lembro o trabalho antigo publicado mas nessa fórmula atual que a Bárbara defendeu a tese ela mostrou que diferença da da fórmula infantil a base de soja quando você compara com a láctea então esses trabalhos tem dois trabalhos aí é e pessoal então eu vou fazer agora o sorteio desses dois livros aqui o livro do professor Jaime que está para ser está para ser lançado no Ciospe vai estar lá para vender provavelmente não é professor já vai estar disponível é assim aí é uma pergunta já está ele hoje hoje que imprimiu eu recebi hoje eu não vi o livro é o Rui me mandou a foto o cara de banda falou assim ah não vai dar para mandar para você teria que mandar para o motoboy então você pega lá não tem ninguém aqui pode levar fala porra Rui está de brincadeira então eu vou sortear esses dois livros do professor Jaime primeiro óbvio porque é mais importante e eu vou colocar aqui olha eu coloquei no sorteador dois nomes aqui deixa eu deixa eu parar o compartilhamento aqui eu coloquei aqui no sorteador o número de de e-mails e tal e-mail a única coisa que eu tenho tá e eu vou falar que os e-mails ó ele sorteou o número 140 e o número 76 tá não sei se dá para ver aqui não vai dar né 140 e 76 eu vou falar quem são aqui mas depois eu vou mandar e-mail para essas pessoas também tá bom o primeiro então que é o 140 vai ganhar o livro do professor Jaime e o segundo vai ganhar o meu tá bom eu vou até escrever aqui do lado 140 é a doutora Asila Miranda odontoped arroba gmail ponto com livro professor Jaime não sei se você tá aí e o segundo que é o número 76 vai ganhar o meu deixa eu ver quem que é 76 aqui um dois seis anapaulodontopediatra arroba gmail ponto com pronto depois aí eu já agradeço também ao Rui a editora Santos Grupo GEM né e a Tota que vai que vai enviar o meu livro tá bom e o do professor Jaime meu Rui que vai enviar e aí depois a gente entra em contato com essas duas pessoas tá mas professor pra não tomar mais o seu tempo que já foi super longo eu agradeço muito eu queria te agradecer mais uma vez a presença pedir desculpa ao senhor pelo tempo que a gente perdeu aqui com essa situação agradecer também pela possibilidade das pessoas poderem assistir depois gente agradeço a vocês que estão aqui e doaram e não vão com certeza se incomodar em podermos divulgar essas informações dessa live pra mais pessoas mesmo que não tenham doado porque eu vou deixar no YouTube querendo ou não todo mundo vai ter acesso mas eu imagino que nós tenhamos doado um valor simbólico aqui pra ajudar crianças e eu acho que ninguém vai ficar chateado por isso eu acho que levar esse padrão de informação pra mais pessoas é muito mais importante do que a gente se preocupar com isso então agradeço a vocês se concordarem com isso também tá bom professor muito obrigado mesmo tá bom pela presença o prazer foi meu a gente vai se vendo eu vou continuar sendo aluno eterno aqui nas redes sociais e tirando as dúvidas com o senhor e pessoal obrigado mais uma vez quer falar alguma coisa professor pra terminar não só agradecer também a oportunidade e a atenção dos colegas e estou à disposição meu meu e-mail é jcud arroba unicamp.br ainda estou usando o e-mail da faculdade professor colaborador não vai parar agora agora eu sou professor colaborador já xinguei todo mundo lá porque me deram o que eu sou colaborador falei peraí depois de 40 anos quase 50 agora vocês me chamam de professor colaborador o que eu fui antes atrapalhador agora que saiu está colaborando porque não está mais brigando antes eu atrapalhava cheguei à conclusão que antes eu atrapalhava beleza professor brigadão grande abraço tchau pessoal obrigado para todo mundo obrigado